Os pacientes com doença arterial periférica, aquela obstrução da circulação periférica das pernas causada por aterosclerose, muitos deles precisam ser submetidos a uma intervenção. Como já falamos aqui em outros vídeos, vocês acompanharam, uma das intervenções mais comumente usadas são as angioplastias. Angioplastias nada mais é do que uma desobstrução da circulação. A circulação está obstruída, faltando sangue ali na perna, a gente usa alguns dispositivos para desobstruir a circulação. Isso pode ser feito com o uso de stents, que é uma malha metálica que mantém a circulação aberta. Pode ser feito com o uso de balões que moldam a circulação e usam tipos de medicamentos para manter a circulação aberta. Esses dispositivos, depois de manterem a circulação funcionando, a gente precisa acompanhar regularmente o paciente precisa fazer exames de acompanhamento, que no caso o mais comumente usado e melhor para esse tipo de doença é o ecodopra, a ultrassonografia vascular com dopra. Nesses pacientes a gente tem que visualizar o stent, saber se o sangue está passando bem por ali por dentro, se existe alguma falha dentro do stent ou se ele está tendo novamente obstrução. E aí isso permite que a gente trate precocemente e evite complicações maiores.